Você não sofre por amor? Ah, sofro. Sofre sim. Os três meses só. Não, mas é controlado. Eu penso assim, caramba, será que eu fui meio agressiva? Porque eu tenho um lado doce, mas eu tenho um lado às vezes... Eu conheço muito bem. Que eu posso falar alguma coisa e você não conhece direito a pessoa. Mas eu acho assim, olha, eu tenho dois filhos. Eu não vou ter um relacionamento com qualquer homem, sabe? Tem que ser uma pessoa que eu acho grande no sentido de caráter. Mesmo que seja quatro meses ou seis meses, que os valores coincidam. Porque é uma coisa, eu gostar de praia e ele gostar de serra. Ok, mas assim, valores. O que é importante pra você? O que é caráter? Isso tem que casar. O que é caráter? 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 Tchau, tchau.